Bem aí, a festa de rodeio mais esperada da região, o primeiro rodeio Crioulo de Tapes, inaugurando a cancha do Complexo Turístico e de Lazer Cidade dos Cavalos, nos dias 3, 4 e 5 de março, reacendendo a chama da tradição. Bom, moçada, mais um programa sem alambrado pela sua Lagoa TV, mais um programa aqui do Complexo Turístico e de Lazer Cidade dos Cavalos, um parque que está ficando bárbaro, está ficando magnífico, e lembrando vocês que dias 3, 4 e 5 de março, haverá um grande rodeio aqui na Cidade dos Cavalos, e um dos maiores responsáveis por esse evento está se criando de novo aqui em Tapes, depois de 12 anos, gente. Está aqui comigo um grande amigo que eu tenho, que é o Paulo Moraes. Como é que está, Paulinho, velho? Tudo bueno? Tudo bueno, Marcos. É uma satisfação falar com um amigo aí, ainda mais num momento tão importante desse para nós, para o nosso município, para a nossa cidade, que é o retorno dos rodeios. Paulinho, não tem sombra de dúvida da tua metida de mão aqui, a força que tu vem engajando desde a época da compra do parque, isso não é segredo para ninguém, o Paulinho esteve engajado desde o princípio, onde foi adquirida esta área aqui, no governo Tejada, e desde lá vem tentando, de todas as maneiras, que acontecesse o rodeio. Mas agora, com a ajuda da comunidade, da prefeitura e a força própria do Moraes, está acontecendo isso aí. Eu quero que tu me diga, Paulinho, está no previsto o andamento? Como é que tu está vendo a obra daqui? Está tudo bem, Marcos, está no previsto, está ficando mais intensa agora, a gente vai ajustando os últimos detalhes, vai formando, as equipes estão se formando. Eu acredito e ainda confio ainda que nos dias 3, 4 e 5 será uma brilhante festa para a TAPES e um sonho realizado, principalmente... O parque, isso não é segredo para ninguém, o Paulinho esteve engajado desde o princípio, onde foi adquirida esta área aqui, no governo Tejada, e desde lá vem tentando, de todas as maneiras, que acontecesse o rodeio. Mas agora, com a ajuda da comunidade, da prefeitura e a força própria do Moraes, está acontecendo isso aí. Eu quero que tu me diga, Paulinho, está no previsto o andamento? Como é que tu está vendo a obra daqui? Está tudo bem, Marcos, está no previsto, está ficando mais intensa agora, a gente vai ajustando os últimos detalhes, vai formando, as equipes estão se formando. Eu acredito e ainda confio ainda que nos dias 3, 4 e 5 será uma brilhante festa para a TAPES e um sonho realizado, principalmente... O parque, isso não é segredo para ninguém, o Paulinho esteve engajado desde o princípio, onde foi adquirida esta área aqui, no governo Tejada, e desde lá vem tentando, de todas as maneiras, que acontecesse o rodeio. Mas agora, com a ajuda da comunidade, da prefeitura e a força própria do Moraes, está acontecendo isso aí. Eu quero que tu me diga, Paulinho, está no previsto o andamento? Como é que tu está vendo a obra daqui? Está tudo bem, Marcos, está no previsto, está ficando mais intensa agora, a gente vai ajustando os últimos detalhes, vai formando... Eu acredito, vio ainda, que nos dias 3, 4 e 5 será uma brilhante festa para a TAPES e 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 uma brilhante festa para a TAPES. TAPES 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 TAPES